Olá, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir o seu like, então, caso você goste do vídeo, deixe o seu like, tá? Não esquece. Vamos lá, Tantro. Se quer sair o próximo Hashira das chamas, tem que se esforçar mais um pouco. Não sei quê? Não é mesmo, Netsuko? Então, rola isso daí. Mas depois chegou aquele clima, sabe? Isso é bem emocionante, não é mesmo? Sim, sim, eu nem sabia como reagir. O que é que eles estão falando? Eles passaram muito tempo com ver... Será que rolou alguma coisa? Ah, não. Até essa vez, não. Eu não vou perder de novo, Mitsuri. Tá mais difícil do que a última vez. Onde é treinando escondido, Rengoku? Pode vir com tudo. Oi, oi. Eu tô aqui pra avisar que vai rolar uma live lá na roxinha. Eu espero vocês por lá. Até logo. E aí E aí E aí E aí